Música 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 Eu vou te terminar simpatica De olho de canto quando eu voltei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca Chejojo na facinho, a macocha importada Veio preparada Foi no veco do meio que começou a tocar O sorridão e ela começou a jogar O moral é copar que não dá pra recusar Música 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 Vou te deixar louca Vou falar da língua Vou falar da língua Segue pra ti E tem rio